Boa tarde pessoal, Zé Carlos aqui com mais um vídeo pessoal, 19 graus de temperatura, meio dia e 29 aqui no cliente, acabei de descarregar graças a Deus. Você meu amigo que é novo aí no nosso canal, seja muito bem-vindo, aproveita aí para se juntar nosso time aqui, se inscreva aí no nosso canal. Pessoal, graças a Deus a descarga correu bem, foi tranquilo. Não tinha nenhum caminhão na minha frente, nem nada, então, peraí pessoal, vou só concluir aqui uma coisinha, pronto, já está feito. Graças a Deus foi bem tranquilo a descarga, era pouco, o caminhão não estava bem leve, né pessoal, 3 toneladas só, eu não falei com vocês, mas era só 3 toneladas. E além disso também, eram poucos volumes, sabe? Então assim, foi tranquilo para descarregar. Tinha uma máquina lá que deu um pouquinho mais de trabalho, tive que abrir a lateral ali do reboque, mas tranquilo. E agora a gente vai voltar para uma área de serviço, porque provavelmente eu só carrego amanhã e aqui, por aqui, por perto, não dá para ficar, né? Também o ideal é estar numa área de serviço ali na autoestrada, é melhor. Agora a gente vai fazer praticamente o mesmo trajeto, né? Quem acompanhou o último vídeo aí vai ver como é que eu entrei aqui, como é que eu cheguei aqui nesse lugar. Tinha uma obra ali, tem uma obra, você que não viu o último vídeo, fica ligado aqui que você vai ver aí, daqui a 2, 3 minutos eu já passo ali na obra, bem apertado, tem umas máquinas ali, não está fácil. Olha, vamos ali tocar esse interfone. Pronto, olha, abriram aqui já. Vamos lá, né pessoal? Pronto, olha, vamos lá. Eu não sei se essa empresa é suíça, pessoal. Eu acho que sim, porque o rapaz que me atendeu, apesar dele ser polonês, ele falava alemão. Até me perguntaram se eu vinha da Alemanha, ou seja, como vocês sabem, a Suíça tem uma parte grande que fala alemão. Então, assim, e o rapaz falava inglês muito bem também. E não é só por ter um nome ali, pelas coincidências, não é só por ter um nome suíça na empresa, mas eu acho que é uma empresa que deve ser de lá e isso deve ser uma filial. Agora, vamos lá. Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Não consigo Pessoal, desculpa aí Aqui é ao vivo e a cores E vocês viram aí O cara me fechou O senhor que tava do lado esquerdo O vídeo não pegou Ele autorizou eu a entrar Pra sair, né Porque o caminhão vai atrapalhar muito mais Que um carro pequeno Só que o senhor Continuou vindo com o carro E ali também não dava nem Pra abrir mais na cova Aproveitei o Espaço inteiro Tira 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 Ok. 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 E agora é o mesmo caminho né pessoal. Aqui eu vim. Vou voltar por aqui também. Na hora de vir a gente vem muito atento. Para não entrar em nenhum lugar errado né. Para não se enroscar. Então a gente vem bem atento. Mas a vantagem da volta é sempre essa Na volta você já sabe onde é que passou Então é mais tranquilo 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 Então é preciso A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E é isso pessoal, já chegamos aqui numa parte melhor do trajeto, obrigado por ter acompanhado, tá bom? E a gente continua, a gente continua aí nos próximos vídeos, mostrando onde vai ser a próxima carga, qual que é a próxima rota. Tamo junto pessoal, até a próxima, um abraço.